Já é hora de previsão do tempo com Camila Levinha aqui no nosso estúdio. Chuva tá a caminho, mas não vai durar muito tempo não, né Camila? A sexta-feira o happy hour do pessoal tá garantido, mas ela vem pra causar, gente. Essa chuva é bastante intensa. Enquanto ela não chega, a gente dá uma espiadinha no tempo aqui no estado, vendo se ela já manda alguns sinais ou se por enquanto tá tudo tranquilo no céu. São Chico mostra pra gente aí uma imagem muito bonita. Tá até difícil de acreditar na moça do tempo, mas confia, tá? Tá vindo chuva por aí. Por enquanto dá pra curtir uma manhã de céu claro, poucas nuvens. E pra quem tá em São Chico, municípios vizinhos, norte de Santa Catarina como um todo, devo dizer, vocês são os privilegiados que mais vão desfrutar desse dia de sol. Ela chega por último aí no norte de Santa Catarina. Blumenau é nossa próxima parada, onde nós temos também as nuvens aparecendo de maneira bem clara. A gente percebe pelo ângulo da nossa câmera, que é um pouco mais elevado, como as nuvens são baixas, mais rentes ao chão. Entra essa questão do relevo, que vira e mexe, eu falo aqui na Central do Tempo, que influencia muito o Vale do Itajaí. 23 graus por lá. Vamos pra Chapecó, no nosso oeste. Já tá mais cinzento, um pouquinho. Levemente mais emburrado em comparação com as outras áreas. 23 graus por lá. Fechamos no sul de Santa Catarina, em Meleiro, onde nós já temos aí essa realidade da mudança chegando. Bastante nublado. O sul, é claro, pela proximidade com o estado gaúcho, que é de onde vem boa parte dessas instabilidades, é onde ela vai cair primeiro. E aqui tudo indica, em Meleiro, não vai demorar muito. Quem avisa, amigo é, o tempo vai virar, é a partir das 10 da manhã que entra em validade esse alerta aqui da Defesa Civil. Os temporais vão começar pela região oeste, especialmente aqui, onde tá em vermelho. Áreas próximas à divisa, como o Rio Grande do Sul e a Argentina. Em especial, nesses pontos, a gente tem uma preocupação a mais. A chuva vai ir avançando para as demais regiões ao longo da tarde, início da noite. Nesse caminho, ela perde um pouquinho de instabilidade, mas não o suficiente para não causar dor de cabeça. Nós temos condições favoráveis para a formação de uma chamada linha de instabilidade, que é algo bastante problemático, afetou a Argentina com formação de tornados na terça-feira e que pode apresentar tempestades severas por aqui, principalmente onde nós temos o destaque em vermelho do mapa. A nossa principal preocupação não é propriamente com o volume de chuva, e sim com os fortes ventos associados a esses dois sistemas que estão vindo para cá. Esse é um dos sinais que a gente tem associados à passagem de frente fria, essas linhas de instabilidade que a gente consegue ver claramente aqui nas imagens de satélite. Ó, vemos uma linha reta em tons de vermelho, que são onde nós temos esses núcleos mais intensos de chuva, que estão sendo bastante impulsionados por um ciclone extra-tropical que está em alto mar, a gente não consegue ver ele, só resquícios da sua instabilidade lá no canto da tela, que se formou nesse ponto próximo ao Uruguai e ao Rio Grande do Sul. Essa combinação de fatores que deixa o tempo bastante instável em toda Santa Catarina. Essa chuva vai tomar conta de todas as regiões até o meio para o fim da tarde de hoje. A temperatura promete subir bastante e é isso que também serve como um fator de impulsionamento para esses temporais com fortes ventos, granizo e raios. Nós temos 30 graus em Chapecó, 33 em Criciúma, 31 em Blumenau, Itajaí com 30, Joinville com 31, tempo levemente mais ameno em Caçador e Lages com 23 e 24 graus. Na sexta-feira a gente tem o tempo voltando a ficar firme, só entre pontos do nosso Planalto e Litoral Norte o dia ainda tem aquela chuvinha bem fraca, uma garoa nas primeiras horas da manhã, por isso um pouquinho mais de nuvens. No restante do estado já céu claro desde as primeiras horas do dia, mas os ventos não vão embora, eles seguem atuando com bastante intensidade, o ciclone já vai estar um pouco mais afastado, então a faixa leste de Santa Catarina acaba sentindo um pouco mais e também pontos mais altos, áreas serranas do nosso estado, esses picos de vento associados à saída de cena desse ciclone. A temperatura muda um pouco seu comportamento, a área mais quente deixa de ser oeste e passa a ser a faixa leste, Chapecófica com uma máxima de 27, Joaçaba com 26, enquanto isso nós temos Blumenau mantendo seus 31, Joinville com picos de 32, Itajaí com 30 de máxima e Criciúma com 29 graus previstos, tudo isso acompanhado de céu claro. Então a gente tem aí as próximas horas de bastante tensão meteorológica e depois dá para respirar aliviado já amanhã.